E aí, bora resolver essa questão 34 da Unesp sobre mineração no Brasil colonial e arte também aqui, uma arte do pau oco aqui? Vem comigo depois da vinheta. Fala, seu louco, seu louco, o prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai resolver mais essa questão aqui da Unesp 2023, questão 34 sobre Brasil colonial. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no Spotify também, em todas as plataformas que puder. E vou aproveitar aqui para você que já está vendo, observe a imagem de Nossa Senhora do Rosário, então está aqui para você, produzida na região das Minas Gerais, no século XVIII. Então, pode pegar aí, é claro, não só o Brasil colonial, mas a questão aí da mineração, né? Como você está vendo aí uma imagem, está aí Nossa Senhora do Rosário, segurando ali possivelmente Jesus, nenenzinho, um monte de anjinho. E na parte posterior, na parte de trás da imagem, ela tem lá justamente um... Não sei se eu até consigo dar um zoom aqui, vamos ver, consigo aqui, vou dar um zoom aqui para vocês. Tem uma parte aqui justamente, olha que coisa, oca por dentro, né? Só que eu não sei se já ouviu falar daquela expressão santo do pau oco, né? Que é o santinho do pau oco, que é justamente uma expressão que envolve não só uma pessoa que por fora parece uma coisa, mas que por dentro é outra, completamente diferente, mas uma prática aí dos mineradores, que para escaparem aí da fiscalização aurífera da metrópole portuguesa no Brasil colonial, mocosavam, né? Escondiam ali um ouro e tal, peças de ouro, para justamente não terem que pagar imposto sobre essas peças de ouro, né? Imposto lá como quinto, a captação, por exemplo. Está aí então, né? Foi retirado lá de Lília Moritz Schwerks e Heloísa M. Starling, Lília Moritz Schwerks e Heloísa M. Starling, de Brasil, uma biografia, muito bom esse livro, por sinal eu tenho ele aqui também, vale a pena, acho que até eu comentei já sobre esse livro no canal aqui, se tiver eu coloco aqui um card para vocês do vídeo, mas está lá. Essa imagem revela uma prática que ocorria na região das minas durante a exploração de minérios. Bom, se você ainda não viu a imagem direito, está aí a imagem direito, né? Foca aí na imagem, imagem de trás, oca por dentro e tal, um compartimento ali para mocosar alguma coisa, no caso o ouro, né? Mas vamos lá então. Vou diminuir aqui para a gente conseguir ver as alternativas. Essa imagem revela uma prática que ocorria na região das minas durante a exploração de minérios. Então, exploração aurífera, exploração do ouro, né? No Brasil colonial. Letra A. É uma prática aí, a funcionalidade dupla da peça que podia ser utilizada como objeto de culto? É, objeto de culto, pode ser, porque é uma imagem religiosa. Objeto de culto nas igrejas? Não era nas igrejas, né? Era mais particular ali. E como porta-moedas no cotidiano, tipo, você carregava essa imagem para lá e para cá para carregar moedas? Tipo, aquela bolsinha de moeda lá e tal? Não, né? Nada a ver. Essa alternativa A está, por enquanto, a mais errada. Vamos lá para a alternativa B agora. Letra B aqui. A prática envolvia aí a conjugação entre apuro artístico de inspiração barroca. Interessante essa, né? Se a gente for considerar justamente que a imagem aqui, né? Ou a produção artística na época da mineração tem a ver com a produção barroca, né? Fortemente influenciada aí pela reforma religiosa também, né? No caso, a contra-reforma ou a reforma católica, né? Mas aí, ó. Apuro artístico de inspiração barroca. Interessante. Estratégia para contrabando de riquezas, tipo, contrabando do ouro? Olha, já diria o cowboy, o garoto vaca, meu amigo de longa data. Hum, muito interessante essa aí, hein? Vamos deixar de lado, só tem a alternativa B, mas ela está muito interessante. A letra C. O emprego exclusivo de padrões artísticos renascentistas. Primeiro, emprego exclusivo, eles só usavam aí justamente padrões artísticos renascentistas na mineração aí, né? Brasil colonial, é melhor falar de padrão artístico barroco, né? Na produção de imagens religiosas brasileiras, né? Nossa, fica frio! Produção de imagens religiosas brasileiras, principalmente, né? Então, essa alternativa aqui não está certa, né? Porque o que predominou nas imagens religiosas brasileiras foi o barroco, não foi os padrões artísticos renascentistas. Portanto, a alternativa C está corretamente errada. Vamos para a alternativa D ali, ó. A atitude herética dos artistas, né? Tipo, uma heresia de você ir contra lá um dogma da igreja, que frequentemente contrariavam a proibição de representar figuras religiosas femininas. Era proibido representar a figura religiosa feminina como Nossa Senhora, tipo, né? A mãe de Jesus e tal? Não, não era proibido, não, né? Até o cara representou aí, a pessoa tinha nas suas casas, né? Imagem de aparecida e tal é muito difundida, né? Entre outras, também, figuras femininas santas, né? Consideradas santas pela igreja católica. Então, a alternativa D está deliciosamente errada, hein? Vamos para a alternativa E. Alternativa E. A prática tem a ver lá com a representação apenas de elementos da natureza. Na natureza? Mas tinha lá um santa, né? E tal. Na composição de peças de cunho religioso, né? Então, na... Cadê aqui? Na composição de peças de cunho religioso, como está nessa aqui, só tinha elementos da natureza? Que elemento da natureza aí? Se for ver, talvez, se isso aqui for nuvens, né? Pode até ser, mas no resto, não, né? Ou a natureza humana, mesmo que seja, mas não é essa a concepção, é mais a concepção da natureza, né? Digamos, de plantas e tal. E não é o que aparece aí nesse tipo de imagem. Portanto, a alternativa E está exatamente errada. E não sei se você entendeu, mas então a alternativa B, que não fala, né? E nos fala dessa prática aí da conjugação entre a puro artístico de inspiração barroca e estratégia para contrabando de riquezas. Afinal de contas, envolvia lá a prática, né? Justamente do santo do pau oco, né? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício. E, é claro, já deixa o like aí, se inscreva no canal, se inscreva, ativa o sininho e segue a gente também em todas as plataformas aí. E deixa o seu comentário, vê se você entendeu aí, vê se alguém aí, deixa o seu comentário se você já foi chamado aí de santinho ou de santinha do pau oco. É isso aí, eu quero saber. Até mais. Falou, valeu. Até a próxima resolução de exercício.